Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo eu vou comentar mais novidades e assuntos bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, como hoje é quinta-feira, como sempre de manhã foram liberados desafios semanais E hoje foi liberado a oitava semana dessa temporada que você já consegue escolher então o estilo sombra ou espectro da Sky Então se você está muito afim de liberar o novo estilo para a skin da Sky, dá uma olhadinha aqui no canal Eu já postei vídeos aqui hoje dando dicas para vocês de como resolver todos os desafios, ok? E amanhã de manhã na sexta-feira vai ser liberado então a oitava semana dos desafios Deadpool E a recompensa secreta de amanhã vai ser esse estilo novo aí do Deadpool sem máscara como dá para ver na tela E os dois desafios que vão ser liberados amanhã já foram vazados e vão ser esses aqui Olhem só, um dos desafios para você encontrar a boia do Deadpool e o outro para você dançar na festa do Yacht aí do Deadpool E claro né, amanhã quando os desafios forem liberados e eu vou postar aquele vídeo dando dicas para vocês também E manos, uma coisa muito interessante que tem relação com o Deadpool também é sobre uma possível inundação no seu quarto Todo mundo tá ligado né, que o quarto aí do Deadpool é na verdade um banheiro que fica lá no próprio menu né, do passe de batalha E toda semana esse quarto muda um pouco tá ligado, toda sexta-feira quando novos desafios são lançados o quarto dele muda um pouquinho Tipo assim, atualmente dá para a gente perceber que tem um tripé junto com uma câmera em cima da privada Digamos que tapando né, um tipo de vazamento e recentemente né, também mostrou o Deadpool consertando entre aspas Um vazamento que teve aí no cano do seu quarto também tá ligado E de acordo com os leakers, vai ter uma inundação completa no quarto dele como dá para ver na tela super em breve Essa inundação não é 100% confirmada que vai acontecer Mas muitas pessoas comentaram que aconteceu um bug dentro do jogo Que quando elas entraram né, no quarto aí do Deadpool Apareceu né, o quarto totalmente inundado como dá para ver aí Exatamente com essa aparência Ou seja, possivelmente esse bug mostrou a futura aparência aí do quarto do Deadpool, tá ligado? Então né, por isso tem grande possibilidade que o quarto dele vai ficar completamente submerso Aí já muito, muito em breve Tem muita gente comentando que vai ficar amanhã, tá ligado? Já que a semana 8 vai ser liberada amanhã E também que um dos desafios é para você encontrar a boia do Deadpool né Ou seja, tudo meio que faz sentido, tá ligado? Mas como eu falei, por enquanto não é 100% confirmado que isso vai acontecer Mas uma parada muito interessante também que tem relação com isso É que o Leaker Skin Tracker lá no Twitter Ele postou essa imagem que ele encontrou dentro dos arquivos do jogo Que é um novo estilo aí para a skin do Deadpool Ele comentou que esse estilo não vai ser lançado né, para você utilizar na skin E sim para você completar um certo desafio que vai ser liberado no futuro Mas como eu falei, isso por enquanto é apenas vazamento Também não é confirmado Se mais informações foram descobertas a respeito dessa inundação aí no quarto do Deadpool É claro, eu vou trazer aqui no canal para vocês, ok? E manos, outro assunto que eu quero comentar com vocês É sobre a teoria da história do Midas Recentemente eu comentei no canal né, que dentro do quarto do Midas Vai ter esse pequeno retrato lá em cima da sua mesa principal De uma mulher chamada a Engenheira E eu comentei naquele vídeo uma teoria que está sendo bastante comentada na comunidade Que essa Engenheira, ela teve um grande caso de amor com Midas no passado e tudo mais Por isso ela está na sua mesa principal, tá ligado? Só que claro que apenas uma teoria não é confirmado E tem outras teorias também sendo comentadas pela comunidade Que eu acho bem bacana falar sobre elas aqui com vocês E a gente discutir um pouco mais a respeito da história do jogo nessa temporada Que pelo jeito tem muitos segredos ainda para serem descobertos Olhem só essa teoria enviada aí pelo usuário chamado Brian Luca Ele escreveu o seguinte para mim Bom, acho que sobre a teoria de ela né A Engenheira e o Midas tiveram um caso Eu também acredito nisso Mas acho que durante o romance dos dois A Engenheira acabou sendo enganada pelo agente do caos Que para quem não sabe é o líder da organização da sombra Que prometeu a ela que tiraria o toque de ouro do Midas Caso ela trabalhasse né Para o time sombra e fizesse máquinas para ele Então a Engenheira quando terminou as máquinas Acabou sendo morta pelo agente do caos Então o Midas quando soube acabou virando líder do time Espectro Para vingar sua amada E então né Aí vem o nome do conjunto Vingança do Midas E eu achei essa teoria bem interessante para discutir com vocês Principalmente por essa parte final Que ele falou sobre o conjunto Vingança do Midas Que para quem não está ligado É o conjunto da skin do ouro E também da skin do ira E quem sabe esse conjunto tem uma relação direta com a Engenheira Já que tem o retrato dela na mesa principal do Midas Dentro da sala dele Então quem sabe realmente a Engenheira foi morta pelo agente do caos no passado Já que ele é o principal vilão desse capítulo 2 E o Midas como uma forma digamos que homenagear e pensar um pouco mais nela Ele colocou o retrato dela na sua mesa principal E ele vai tentar vingar a sua morte Construindo quem sabe o dispositivo do apocalipse Que fica na frente da sala dele como dá para ver na tela Eu espero mesmo que a Epic Games revele todos os segredos da história dessa temporada Os segredos por trás da origem do Midas Por trás da Engenheira que com certeza tem uma relação muito grande Com a história dessa temporada também A teoria que eu acabei de falar eu achei bem interessante Mas é claro, não é confirmada E a teoria que eu também falei anteriormente no canal Eu também achei muito da hora Que a Engenheira pode ter sido a construtora do dispositivo do apocalipse E o Midas gosta muito dela Apesar dela ser do time das sombras Enfim, são teorias que sim fazem muito sentido Para mim pelo menos Só que como são teorias nada 100% confirmado Tem muita gente comentando também que a Engenheira Não é necessariamente namorada Ou ex-namorada do Midas Ela pode ser a filha dele, a irmã dele Ou até mesmo a mãe dele, tá ligado? Enfim, são teorias infinitas que a galera está comentando Então deixe embaixo nos comentários a sua opinião A respeito da teoria que eu acabei de comentar aqui no canal E também se você tem outra teoria sobre o Midas A Engenheira fica à vontade para deixar nos comentários também, ok? E galera, no vídeo de ontem eu mostrei para vocês Essa sugestão muito bacana postada lá no Reddit Aí de dois novos itens míticos Que poderão ser lançados no jogo A mochila mítica do Brutus E o cura cura mítico do Midas Já que a Sky é a única chefe Do que tem no mapa do game Que tem dois itens míticos A Scar, que é uma arma E mais a Desempuxadora E o resto dos chefões, todos eles Tem apenas uma arma, tá ligado? Então por que não colocar uma arma e um item mítico Para cada chefão? Eu achei essa ideia muito bacana E pelo jeito a comunidade também gostou bastante Dessa sugestão postada lá no Reddit Que o cara hoje acabou, digamos que, completando a sugestão Colocando outros itens míticos Para o resto dos chefões Olhem só Ele colocou aqui, manos O Arpão do Miausco A vantagem desse item mítico É que teria praticamente uso ilimitado Você poderia usar no máximo 7 vezes Mas é regenerado a cada 25 segundos Ou seja, praticamente uso ilimitado E você causa 80 de danos jogadores Com o Arpão, né, mítico do Miausco O que é bastante dano também Ele também teve a ideia da bazuca de bandagem da Tenitina Uma vantagem muito bacana desse item É que ocuparia apenas um espaço na mochila Todo mundo sabe que a bazuca de bandagem comum Ela ocupa dois espaços, né O que é uma parada bem negativa do item Só que curaria apenas 20 de HP, né Da sua vida Aí a cada uso E ter apenas 3 usos no máximo aí de bandagem Que é regenerado a cada 15 segundos Mas outra vantagem do item É que você também poderia causar dano A oponentes acertando eles com esse item Causando 13 de dano O que não é muito dano, né De qualquer forma Uma vantagem do item mítico também Ele também colocou, né O Desempuxador da Sky, né Que já tem no game A mochila do Brutus, né Como eu falei ontem Ela ia dar um espaço extra na sua mochila Pra você colocar o item de cura Uma parada bem bacana O cura cura mítico do Midas Que também foi citado ontem Ele cura 25 da sua vida Ou escudo a cada uso Mas uma vantagem muito, muito da hora É que ele regenerará cada novo círculo de tempestade Formado na sua partida Ou seja, a cada nova safe zone E a última ideia de item mítico que ele colocou É o novo item mítico do Deadpool No caso, o seu redeploy Que você poderia ter o uso de Asa Delta Infinita Na partida com o redeploy do Deadpool Assim como, por exemplo, o que tem na partida Do modo Equipe Tumulto, tá ligado? Sinceramente, eu gostei muito dessas ideias aqui Eu espero mesmo que a época que ainda pense nisso Quem sabe na próxima temporada Eles lancem novos itens míticos aí para cada chefão E lembrando que esses itens aqui Serão itens extras para cada chefão Ou seja, o Miausculo já tem o Riff de Assalto Pesado Mítico E ele tira mais o arpão mítico A Tenetina, o arco mais a bazuca de bandagem A Sky já tem a Scar mais a Desempuxadora O Brutus, a minigun mais a mochila O Midas, a metralhadora de tambor Mais o seu cura cura O Deadpool, a pistola dupla E mais o redeploy Eu gostei muito dessa sugestão Só que é claro, apenas uma concept Então deixe embaixo nos meus comentários Se você também acha que esses itens míticos Devem ser lançados no futuro ou não E se você tem outra ideia de um item mítico Que não seja tão apelão para ser lançado no futuro Fique à vontade para deixar nos comentários também Eu acho que será bem bacana Que a Epic Games desse uma diferenciada Nos itens míticos do game Quem sabe aí na próxima temporada E por fim, gurizada O último assunto que eu separei aqui É sobre o que a Epic Games acabou de colocar lá no Twitter A respeito dos campeonatos Aí desse final de semana Olhem só o que eles escreveram Devido a um problema de elegibilidade Com a Noite da Fama E a Fortnite Champions Series A Noite de Fama e a Noite de Fama Plus Foram canceladas nessa sexta-feira E sábado 10 e 11 de abril Pedimos desculpas pelo inconveniente A aba competir no jogo Agora foi atualizada de acordo Então se você participa de torneios e tudo mais Noite de Fama Fique ligado aí nessa mudança importante Agora desse final de semana Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixe nos comentários a sua opinião Sobre os assuntos que eu falei aqui O que você achou da teoria que eu falei no vídeo Sobre o Midas estar se vingando Aí da morte da engenheira Que possivelmente foi sua namorada Seu amor no passado Então quem sabe Vai ter o confronto do Midas Versus o agente do caos No final dessa temporada Mas não é um passo De apenas uma teoria Não é confirmado Então se você tem outra teoria Sobre a história dessa temporada Fica à vontade Para deixar nos comentários também E se você gostou do vídeo Manos deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E não se esqueça também De mandar esse vídeo Para os seus amigos Que adoram saber das notícias Novidades e tudo mais E também um amigo seu Que adora os itens míticos Para ele comentar O que ele achou da concept Que eu falei no vídeo Sobre novos itens míticos Que poderão ser lançados No futuro dessa temporada E também para todo mundo Ficar sabendo Que amanhã de manhã Vai ser liberado A oitava semana Dos desafios Deadpool E a recompensa grátis de amanhã Vai ser o novo estilo dele Sem a máscara Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui